Nós estamos utilizando a IoT basicamente para telemetria, então para saber como estão os estados dos nossos caixas eletrônicos, para que o atendimento ao nosso cliente continue, seja fluido. Mas o IoT vem acompanhado de uma série de casos de uso para a indústria financeira, entre elas agronegócio, crédito, seguro, isso ainda está em pesquisa e desenvolvimento, mas em breve a gente terá novidades. O Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio brasileiro. Como é que, que tipo de aplicação pode unir o agronegócio e a indústria financeira? O que vocês estão pensando, vislumbrando, o que vocês já viram que existe no mercado? Então, para o agronegócio, mais uma vez entra a telemetria e principalmente na análise de risco e na ajuda ao produtor na sua safra. Então, por exemplo, usar dados de clima para poder prever como será a safra, produtividade, para minimizar o risco daquele produtor ou então acender um alerta de possível inadimplência. Então sim, o IoT é importante para o agronegócio, mas ainda está, continua em desenvolvimento. A gente tem muito o que extrair, boa parte desses dados a gente já possui, mas há muito ainda o que evolui em IoT, em agronegócio. Estão pensando em usar a IoT de alguma forma para os clientes correntistas, clientes pessoa física? Sim, a gente até fez um teste restrito dentro do banco com um botãozinho de falar com o bebê. Então, bebê me liga. Quando você clica nesse botãozinho, a gente recebe um evento e com base nesse evento a gente retorna a chamada para o cliente. Então é quase que um mini botão de pânico ali para o nosso cliente usado no bom sentido. Quais são os desafios para o desenvolvimento de aplicações de IoT na indústria financeira? Os desafios da indústria financeira geralmente são os mesmos. Segurança, privacidade. Então, esses dispositivos realmente são seguros para enviar os dados para a gente. Podemos confiar que não há exposição de dados. A indústria tem evoluído muito nesse sentido e a gente está cada vez tendo mais segurança em utilizar esses dispositivos. Então, além da segurança, tem um volume muito grande de dados que a gente vai passar a receber desses dispositivos. Então, os casos de uso são diversos. A gente tem muito o que explorar ainda, mas segurança e volume de dados são dois grandes desafios. Você citou privacidade. Que tipo de cuidado que vocês estão tendo em relação ao dado dos correntistas, das pessoas? Se vai haver um processo de transparência para eles saberem o que está sendo feito com esse dado? Como é que essa questão da privacidade está sendo tratada? Sim, a gente está tratando a privacidade sempre associando o uso dos dados a alguma funcionalidade ou a algum valor que a gente entrega ao nosso cliente. Então, sempre que nós pedirmos acesso a algum dado de algum dispositivo seu, a gente vai justificar por quê. Um exemplo clássico disso é a gente pedir acesso, por exemplo, a sua localização no smartphone, que nesse caso a gente usa para segurança. A gente deixa claro que a gente usa o acesso à localização para melhorar a sua segurança. Tem outras sinalidades, como por exemplo, localizar a agência mais próxima e a gente sempre busca associar o pedido daquela informação ao que a gente está entregando ao cliente. Você citou que os ATMs são controlados, você está controlando telemetria. Você já faz algum tipo de manutenção preditiva? Sim, a gente faz algumas manutenções preditivas quando a telemetria nos indica que algum problema está prestes a acontecer. Obrigado. Obrigado.